O rapaz morto na ação policial é Venâncio Silva Ferreira, de 23 anos. Ele e a família são do estado do Maranhão. De acordo com a mãe, o filho levou três tiros à queima-roupa, um no peito e dois na barriga. A Patrícia é técnica em enfermagem. No dia da morte do filho, ela tinha saído cedo para fazer um exame de Covid-19. Os meus patrões ligaram lá do APA e disseram que era para mim ir, que já estava tudo marcado para fazer o exame, uma tomografia. Lá, porque eu trabalho na UTI do APA, na UTI do Agamap e no SAMU. E de noite eu transporto Covid, de dia eu cuide Covid. Então, é muito arriscado o que eu faço. Eu salvo vida 36 horas por dia, tentando salvar vida. Aí eu saí daqui, eu disse para o meu marido, na hora que nós íamos saindo, bem? É, vamos comigo, porque eu não estou me sentindo bem e eu não gosto de andar sozinha. Então, tu vai comigo e o Venâncio fica, ele já tomou café, ele fica aqui, aí ele lava o banheiro para nós e estende a roupa. Era por volta de 11 da manhã. Aqui, a casa fica em frente à Praça José Bonifácio, no setor Independência Mansões, em Aparecida de Goiânia. A gente ainda consegue ver ali, amarrado ao portão, a fita de isolamento que a polícia passou logo após essa ação que resultou em duas mortes. Esse homem, chamado Fábio, e do rapaz, chamado Venâncio, de 23 anos. A casa onde a família mora, e o Venâncio morava, é essa aqui. Eles moram aqui já tem uns três anos. Vieram do Maranhão e estão aqui em Goiânia. Uma casa simples. Aqui está a mãe do Venâncio. A gente vai entrar para poder acompanhar e tentar simular como é que foram aí os últimos momentos da vida desse jovem rapaz. O Venâncio gostava muito de jogar jogo pela internet, computador. A vida dele era internet. Os amigos eram pela internet, eram amigos de São Paulo, Rio, Santa Catarina. Toda a vida dele era virtual, digamos assim. Ele, vamos entrar aqui, ele estava sentado durante a parte da manhã nessa cadeira aqui. Ele era um rapaz grandão, era um meninão. Ele tinha déficit de atenção, e ele era um rapaz alto, de porte, parecia um homão mesmo. Só que a cabeça era praticamente como a de uma criança. Como a mãe dele e os parentes contaram para nós. Aqui está o computador que ele usava, ele ligava o computador na TV, e aqui ele ficava jogando pelo aplicativo de mensagens, ele ficava na ligação, conversando com os amigos. Inclusive, no momento em que ele foi morto, um amigo estava falando com ele, um amigo lá de São Paulo, estava conversando com ele e acompanhou os últimos momentos do Venâncio. Ele fazia alguns serviços de casa para ajudar a mãe dele. Vou chamar o Sidney Almeida para me acompanhar. É uma casa muito simples, uma casa de família. Aqui, ó, é o quarto do Venâncio. As roupas, inclusive, roupa de cama, tudo, estava batendo na máquina. A mãe dele tinha incumbido ele de estender as roupas no varal. E parece que ele tinha, estava fazendo isso, inclusive. Quando a família conseguiu entrar na casa, a gente está aqui na casa deles, aqui na cozinha, ele ia esquentar um almoço, a mãe pediu, porque a mãe tinha saído para fazer o exame de Covid-19, ela trabalha no hospital, trabalha no SAMU, enfim, lida com as pessoas contaminadas nessa pandemia. E ela tinha essa preocupação com o Venâncio justamente por causa disso. Ele tinha um problema crônico de saúde e ela tinha esse medo dele ser contaminado. Inclusive, ele passou a virada de ano internado. Eram muitos problemas. E ela tinha esse medo por ele. E aqui na cozinha, vou pedir para o Sidney me ajudar a mostrar aqui, até ficaram algumas marcas aqui, provavelmente, alguém foi atingido por disparos aqui dentro. E na parte do fundo, vamos abrir aqui. Vou pedir para a mãe me acompanhar. Vem cá. Aqui, inclusive, ainda está a roupa de cama dele. Aqui, estava centrifugando as roupas na máquina, tudo já tinha centrifugado e tal, era para ele estender. Vou pedir para o Sidney vir junto aqui comigo. Aqui está a parte do fundo, o quintal da casa. Ali ficou mais uma marca. Provavelmente, algum corpo ficou por aqui. E olha só. A chinela que ele estava usando na hora, ele estava só de bermuda e chinela. A chinela ficou aqui no fundo da casa. Não dá para a gente saber ainda se ele foi atingido aqui ou se foi atingido lá dentro. E a chinela ficou aqui para parecer que alguém estava saindo pelo fundo da casa. O certo é que um rapaz de 23 anos, com problemas de saúde sérios, com um déficit mental, um filho, um rapaz do bem, estudou a vida inteira em colégio militar, lá no Maranhão, depois no Tocantins, em Palmas, estava aqui agora, era um rapaz feliz, gostava ali do cantinho dele, do computador, da internet. Essa era a vida dele, a vida do Venâncio, que infelizmente foi ceifada, tirada, de maneira trágica, e até agora a família não tem nenhuma resposta. Durante quase toda a vida escolar, o Venâncio estudou em colégios militares, no Maranhão e depois Tocantins. As fotos da formatura mostram um jovem feliz. Ele gostava muito de jogar pela internet, já que por conta dos problemas de saúde, não podia fazer muito esforço físico. Inclusive, o amigo virtual, que falava com ele quando tudo aconteceu, contou o que ouviu naquela hora. A gente estava jogando lá, como a gente faz todo dia, normal. Tanto que a senhora até falou comigo lá naquela hora, que a senhora ia para o hospital e tal. E aí nesse mesmo momento ele falou para mim, ah, eu vou ter que lavar o banheiro ali rapidinho, eu já volto. Era quase 11 horas, quase 11 horas. Aí os cachorros começaram a latir, né? Aí ele falou, não, peraí que eu já venho. Aí ele foi ver os cachorros que estavam latindo, por quê, né? Aí nesse mesmo momento eu ouvi um barulho. Pou, bem alto. Aí eu pensei comigo, né? Nossa, ele está batendo alguma coisa, né? Para o cachorro ficar quieto, o cachorro deve estar brigando, alguma coisa assim. Aí eu ouvi mais vários barulhos, mais quatro, cinco barulhos. Aí eu já estranhei, falei, não, não era. Batendo alguma, parece tiro. Aí depois disso eu só ouvi um barulho, gritaria. Um monte de homem gritando, vai, polícia, bora. Aqui é a polícia, não sei o quê. E ficou em silêncio. Depois disso não ouvi mais nada. O telefone do Venâncio sumiu quando a polícia saiu da casa. A mãe também falava com ele até pouco antes dele ser morto. Na hora que ele também estava fazendo isso, conversando com os amigos, eu também estava conversando com ele pelo WhatsApp, explicando para ele o que é que ele tinha que fazer para o moço. Aí eu disse, não, e eu já estou indo, estou pegando o Uber, eu já estou indo. Porque eu também não gostava de deixar ele sozinho. Na hora que nós chegou, a viatura estava parada aqui na frente daqui de casa, aqui na esquina. Aí eu até comentei com o meu marido, olha bem, eles estão fazendo blitz, que bom, nós estamos seguros. Aí nós pagamos o Uber e fomos entrando para dentro de nossa casa. Quando nós fomos entrando para dentro de nossa casa, já foi saindo e gritando com o norte dentro do carro. Aí, para onde é que vocês vão? Aí meu marido, aqui é nossa casa, moço, nós estamos entrando dentro da nossa casa. O que é que está acontecendo? Não, aí é uma cena de crime. Aí eu disse, cena de crime? Moço, moço, pega o meu filho que ele está lá dentro. Ele disse, não, nós entramos aí e invadiu atrás de um bandido. Eu disse, ô moço, por lá dentro que só tem meu filho e ele é doente. Na hora que a gente tentou novamente entrar aqui dentro, eles disseram que iriam prender nós se tentassem entrar aqui dentro. Gritaram, dizendo que aqui era não sei o que, não deixou. Na casa moravam a mãe, o marido dela, que é padrasto de Venâncio, e o jovem. Porém, há algum tempo eles davam abrigo para um homem que trabalhou com o padrasto da vítima no estado do Pará. Fábio, que também foi morto na ação policial. Ele entrou em contato com meu marido. Meu marido é Cassiano. Timor, eu briguei com a minha mulher, ela é ensumada, eu briguei com a minha mulher e eu não tenho para onde ir, porque a minha família não é daqui, é do Pará. Eu posso ir para a tua casa? Meu marido vendo que ele era um homem trabalhador, que conheceu ele sendo trabalhador, pode. Porque o meu marido já estava no plano novamente de voltar para o Pará, para trabalhar, porque aqui não tem emprego. No registro da ocorrência, a Rotam afirma que Fábio era homicida faccionado e procurado no estado do Pará. Ele seria o alvo da ação, que acabou resultando também na morte do jovem Venâncio. Fábio falava que tinha planos de voltar para o Pará. A família nunca desconfiou dele. Aliás, conversa do meu marido com o patrão dele lá no Pará, que essa semana já ia depositar R$ 1.200,00 para comprar passagem, para eles irem para lá. Porque eles não estão trabalhando em mina, porque está proibido lá. Mas que eles iam construir casa de madeira, iam construir guarita nas pontes. Eles iam trabalhar melhor do que ficar aqui sem fazer nada. Ela diz que a polícia não deu nenhuma explicação sobre a morte. O que a polícia falou? Nada. Deu nenhuma satisfação? Nada. Não falou nada. Nada. Eu que fui na delegacia para fazer a ocorrência, para poder liberar o corpo do meu filho. Nem quem estava no comando aqui da ação, na viatura, no comando? Nada. Eu procurei na hora. Quem está no comando? Porque eu trabalho no SAMU, aí meus amigos chegaram e perguntaram. Patrícia, pergunta quem está no comando. Para tu pegar nome, para tu saber quem esteve aqui. Eu perguntei por várias e várias e várias vezes. Não se identificaram? Não se identificaram. Não se identificaram. A família está inconformada. Só Deus para me dar força. Só Deus para me ajudar. Só Deus, só Deus. Ó, a pessoa que eu criei. Ó, eu não sou só vó dele, eu sou vó e sou mãe. Porque eu criei o Venâncio. E a mãe, que trabalha ajudando a salvar vidas todos os dias, agora sofre pela perda do filho desta forma. Como pode, moça? Eu cuidar da vida dos outros. E eles virem e tiraram a vida do meu bem mais precioso. Do meu gigante. Que não fazia mal a ninguém. Ninguém. Até uma barata, meu marido mangava dele. Uma barata passava, ele gritava, tipo, vai matar a barata. Por que que tu não mata? Não, eu não gosto de tirar a vida de ninguém. Ela não me fez mal.